Fala galerinha dos guris do canal, hoje estamos aqui com o Cronos e a mulher trouxe o Pintcher, a faistinha Pintcher da mãe dela e o Cronos tá louco pra conhecer ela e vocês sabem que Pintcher ele é brabo, olha a carga dela, Cronos, Cronos, deu, senta, senta, eu vou tentar pegá-lo aqui, ó, tá bem brabo, gente do céu, eu tô tentando pegá-lo pra aproximar com o Cronos, e não, olha aí, queima aqui, Levanta ela assim agora, olha quem tá contigo agora, e agora? E agora? Então, eu vou tentar aproximar ela do Cronos, gente, Cronos, seja delicado, Eu queria fazer com o Zeu, acho que não, não vai rolar, o Zeu já tava lá fora mordendo um brinquedinho todo raivoso, Cronos, Faísca, é amiguinho, Faísca, o Cronos tá pensando assim, meu Deus, um rato tá latindo, um rato tá latindo, gente, vamos largar no chão agora, eu vou largar no chão, vamos ver o que vai acontecer, eu vou ficar de olho, não vou deixar ela machucar, Como ele? Tá vendo por suço? Dá uma olhada, Ele quer brincar, Nem fez cosca Meu Deus do céu Fasquinha Ficou pendurado Que leite Olha isso Olha a diferença de tamanho O corozinho é lindo Ela já é adultinha Olha adultinha Olha o corozinho Olha o corozinho Eita Vem Kroos 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 Vem cá, Cruz. Vem cá, Cruz. Vem cá. Dá parte. Dá parte. Dá parte. Vem cá. Cuida papai, cuida papai, cuida, cuida papai, cuida. Cuida papai, cuida, cuida, cuida papai. Cuida papai, cuida, cuida, cuida. Cuida papai, cuida, cuida. Quero ver como vai ser a reação do Zeus. Vamos lá. Vou pegar ela no colo. Zeus, vem cá. Espera aí. Eu tenho a cara mais forte. Solta. Pode soltar. Segura, segura, segura. Segura ela no colo. Vai. Vai. Vai botar pertinho. Estou segurando aqui. Vai botar pertinho. Ai. 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 Eu acho que o Zeus agora ficou bravo. Deu. Vamos. Vamos. Vamos pra fora, Zeus. Vem. Vem. Vamos pra fora. Vai, Zeus. Vai. Vamos pra fora. Vamos pra fora. Vamos pra fora. Olha aqui. Cuida papai. Vamos pra fora. Ela empurrando minha mão. Aham. Não quer morder, né? Pega o chão Coitadinho, não é que ele põe lá Que nojo, daqui a pouco ele se vareta Não vai se varetar, o Kronos é muito de pôr Me mordeu aqui, ó Já tá ressabiado Kronos Pronto 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 Então tá gurisadinho, esse foi o videozinho que eu queria muito ter feito E mais pra frente vamos fazer com mais outros dogs Eu quero fazer com os Dalmatas e elas juntos Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e tamo junto Valeu Valeu